Adson perdeu muito espaço no Corinthians e está muito insatisfeito com essa situação. O meio campista, que começou a temporada como titular, foi utilizado em dois dos últimos cinco jogos da equipe e tem sido uma opção pouco frequente. Foi assim nas últimas partidas com Fernando Lázaro e também na estreia de Cuca, na derrota por 3 a 1 para o Goiás, quando ele nem começou. O treinador apostou em Cristian Barleta como titular e depois trocou o time por Pedro. Outros nomes que entraram durante o jogo foram Rony, Michael, Paulinho e Júnior Moraes. Antes de continuar, curta o vídeo e se inscreva no canal. O empresário do jogador, o empresário Gil Pimentel, tem visita marcada para esta terça-feira ao Centro de Treinamento do Corinthians, onde pretende conversar com o gerente de futebol Alessandro Nunes e o presidente do Ilho Monteiro Alves. O objetivo é entender o que o motivou a perder oportunidades. A temporada de Adson tem dois recortes. Disputou 11 das 13 partidas da equipe, sendo 10 como titular, até a eliminação no Paulistão para o Ituano. No diamante de Lázaro, passou a ser um médio com liberdade para flutuar pelo lado direito, mas também com a obrigação de fechar a segunda linha de quatro jogadores. O Vasco tem interesse no jogador mas continuará monitorando de longe e aguardando a melhor oportunidade para se movimentar. Depois de um mês de folga em que o time só treinou, o jogador só estreou contra o Remo, em Belém, quando saiu no intervalo e depois jogou 30 minutos contra o Cruzeiro, em sua estreia no Brasileirão. Por outro lado, não saiu do banco nem mesmo contra Liverpool e Argentinos Juniors, pela Libertadores e no duelo contra o Goiás. A mudança de status chamou a atenção para um time com carências. Fluminense está morto de medo de jogar contra o Vasco da Gama. Nesse vídeo eu explico tudo direitinho para você entender o real motivo do boicote que o Fluminense fez com o Vasco para a próxima partida. Clica no vídeo agora e nos vemos lá em alguns segundos.